O teu olhar caiu no meu E a tua boca na minha se perdeu Foi tão bonito, foi tão lindo, foi E eu nem me lembro do que veio depois A sua voz dizendo amor Foi tão bonito que o tempo até parou De duas vidas, uma se fez E eu senti nascendo outra vez E eu vou esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber quem fui, mas sim o que sou E vou esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber do seu, do nosso amor O teu olhar caiu no meu E a tua boca na minha se perdeu Foi tão bonito, foi tão lindo, foi E eu nem me lembro do que veio depois A sua voz dizendo amor Foi tão bonito que o tempo até parou De duas vidas, uma se fez E eu senti nascendo outra vez E eu vou esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber quem fui, mas sim o que sou E vou esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber do seu, do nosso amor Só quero saber do seu, do nosso amor Só quero saber do seu, do nosso amor Não quero saber quem fui, mas sim o que sou E vou esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber do seu, do nosso amor Só quero saber do seu, do nosso amor Não quero saber quem fui, mas sim o que sou E vou esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber do seu, do nosso amor E vou esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber do seu, do nosso amor E vou esquecer de tudo Das dores do mundo Um dos dores 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 Obrigado.